Bom dia, Sarandí. Manhã de guarda-feira, amanhecendo movimentada aqui na Delegação de Polícia Civil de Sarandí. Diversas viaturas trabalhando em operação de tráfico e esclarecimento de homicídio na cidade de Sarandí, ocorrida ano passado ou retrasado, no bairro Vicentins. Então a gente está aqui em busca de informações e com certeza, logo logo, obterá informações aí do pessoal aí da Civil aí que está chegando. Diversos veículos aqui e a gente vai acompanhando a chegada aqui dos veículos aqui, onde uma grande operação aconteceu na cidade de Sarandí no início desta manhã de quarta-feira. Polícia Civil, um grande aparato policial aqui chegando, diversas viaturas aqui na frente da Delegacia de Polícia Civil de Sarandí. E nós estamos acompanhando, daqui a pouco, traremos informações a respeito desta operação realizada aqui na cidade de Sarandí. Vamos aguardar informações, conversar com o delegado Jader, com o delegado Leandro, com o delegado Tiago. E a gente está aguardando uma operação realizada em um dos locais de Sarandí, que a gente não vai citar nome aí, diversas viaturas se checando ainda. E a gente vai acompanhando o trabalho aqui da Polícia Civil aqui na cidade de Sarandí. Diversas... Diversas cidades, você vê? Diversas cidades, você vê? Olha aí, senhores. Então, aqui a gente está trabalhando, já é atendido pelas pessoas aqui. Não sei do que se trata. E a operação continua, o pessoal continua chegando. Infelizmente, a gente está trabalhando e recebendo ofensas aí. O pessoal chegando aí com os presos. E a gente depois vai conversar com o delegado aí, para receber algumas informações aqui na cidade. Então, Polícia Civil de Sarandí trabalhando bastante. Diversos presos aí. E a gente depois vai tentar conversar com o pessoal. Então, daqui a pouquinho, a gente volta para trazer mais informações para vocês. Diretamente da Delegacia de Polícia Civil. As informações do Rogério Machado Blog, o site Compromisso com a Verdade. Bom dia. E aí E aí